E aí galera, estamos indo ver aqui um Cerato pra ver se vai dar negócio ou não vai dar negócio E estamos no Celta aqui ó, já foi rodado aqui 77km E abastecemos 8 litros com etanol Vamos agora colocar combustível Então você já vê que ele já roda aí mais do que 10km por litro aí no etanol né, Celta Guerreiro na estrada Vamos lá, é pessoal, achamos esse Cerato aí, tá cansadinho As coisas pra fazer aí, mas vamos lá botar com o carro velho Nossa pendênciazinha pra fazer, mas o coração da criança que é o importante tá bom O mecânico olhou, o mecânico tá aqui do lado aqui ó Tamo junto galera O mecânico olhou e disse que tá tudo certo Fez a vistoria cautelar Fez a vistoria cautelar, não foi de leilão o carro, não teve sinistro, não foi roubado O mecânico tá beleza, não foi batido de frente E aí a gente tá indo aqui agora buscar o Dut Pra poder passar no cartório Esse é o Passo Lavador, aproximadamente 100km Aí galera, já peguei aqui, já fomos no cartório, reconheci o firma direitinho Já fez a transferência do valor, agora já peguei aqui o Cerato aqui O carro tem algumas pendências pra fazer, a suspensão tá batendo um pouco Tem um para-pris aqui rachado pra poder trocar, mas tudo isso foi negociado na hora No valor lá Então foi a batida Os valores e aí Agora trabalhar nesse Cerato aqui pra levantar ele Tá meio caidinho, mas Vai ficar zero Câmbio manual de 6 marchas Ar-condicionado digital, a versão que tava procurando Aí galera, voltando aqui pro Cerato Primeiras impressões, realmente é um carro muito econômico 6.4 litros a cada 100km Aí deve dar uma média de uns 15km por litro Mais ou menos É um carro de fato muito econômico Tô aqui na estrada aqui E retornando aí pra minha cidade Peguei o carro aqui, vamos lá Continuar aí A distância é cerca de 100km Da cidade que eu moro Uma cidade que eu vim buscar o carro, o Cerato Mais próximo do que a Tucson A Tucson eu fui buscar em Belo Horizonte 1.200km mais ou menos O Cerato eu vim buscar mais próximo um pouco 1.100km E aí tô retornando agora Mais ou menos 15km por litro Econômico a ele Vamos lá Muita coisa pra fazer no Cerato Quanto mais devagar a gente vai levantando ele novamente A primeira coisa a fazer né Dar um banhozinho pra poder Cheirar Esses 2kg de terra que tava aí Vamos lá passar água pra melhorar a aparência E aí E aí Obrigado.